Olá! Você já ouviu muitas pessoas ou já ouviu comentários falando assim Ah, não precisa ir na igreja não, assiste culto em casa, assiste uma missa na televisão Deixa eu ver qual o outro comentário que fala Você é templo do Espírito Santo, a igreja somos nós Enfim, inúmeras frases nesse sentido, eu acredito que você já tenha ouvido E sabe o que eu tenho pra falar pra você? Isso é mentira Isso são astúcias de Satanás para nos afastar de Deus Forte? Forte, mas verdade Sabe por quê? Conta pra mim Quando você senta pra assistir um culto ou uma missa na televisão Você vai lá, se arruma, toma banho, coloca uma roupa bonita Fica cheirosinho, cheirosinha, passa um perfume e senta na televisão? Que mentira, hein? Vai nada, é de chinelo largado, lavando louça, lavando calçada e ouvindo E não é isso que Deus quer pra nós Porque quando você vai à casa do Senhor, você se arruma Mesmo que seja na correria do dia a dia, eu trabalho com festas, quem nos acompanha aqui no canal sabe E o fervo dos eventos é no final de semana E tem muitas vezes que eu saio do evento e vou direto pra igreja Descabelada, fedida, vamos dizer assim Mas, pelo menos dá uma passadinha no banheiro ou no retrovisor do carro Assim, a gente faz Quando nós ficamos no conforto do nosso lar, no conforto do celular Simplesmente assistindo e ouvindo por aqui É natural do ser humano começar a ficar relaxado E Deus não quer isso pra nós Deus não quer que eu e você sejamos pessoas desleixadas Relaxadas, porque nós somos imagem e semelhança dele E ele é maravilhoso Então ele quer que eu e você sejamos maravilhosos Maravilhosas, lindas Então Deus quer que nós estejamos ali pertinho dele Se pra ir conhecer o presidente, um vereador Uma reunião da sua empresa você precisa ir arrumadinho Com certeza pra ter contato mais pertinho com Deus Na sua casa Porque a igreja é a casa do Senhor Nós também precisamos estar bonitinhos Não tô falando pra você Ah, vou lá ter que comprar roupa porque a Cris falou Não, para com isso Mas precisamos estar preparados Lógico que não importa só a carcaça Não é isso O que mais importa é o que tá aqui dentro Mas essa analogia, essa comparação que eu fiz Eu tenho certeza que você concorda comigo Que quando você tá assistindo no celular Você tá assistindo na televisão Você tá de qualquer jeito Você tá largadão Largadona E quando você vai a um determinado lugar Você se prepara Você se organiza Você se cuida E é isso que Deus quer Deus nos quer lindos Frequente Se você não tem ido a uma igreja Frequente Entregue o seu caminho ao Senhor Confesse a Ele E você vai ver A transformação que Ele faz Nas nossas vidas Viver com Deus é tão bom É maravilhoso estar com Cristo Que Deus nos abençoe Se inscreve aí no nosso canal Eu sempre esqueço De comentar e pedir Mas isso é muito importante É um retorno que eu tenho Que esse vídeo chegou até você Se inscreva Compartilhe E até o nosso próximo vídeo